Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês tudo o que aconteceu no primeiro show de Simone Após o afastamento de Simária dos palcos Simone acabou desabafando aí, falando inúmeras coisas Que vale muito a pena você conferir Mas antes do meu dia, esse conteúdo eu gostaria de mostrar aqui pra vocês Um dos cantores que pra mim é uma das grandes promessas Para se tornar um dos grandes fenômenos aí do Piseiro Pra vocês que não conhecem, é o cantor Johan, o doutor da vaquejada Pra galera que me acompanha lá no meu Instagram Sabe que eu sempre postei conteúdo sobre esse cara Que pra mim é uma das apostas assim para se tornar um dos grandes cantores Ele que recentemente lançou a sua nova música de trabalho Que é a faixa Puxador Bota na Faixa Essa música que vem viralizando principalmente no estado de Minas Gerais Tocando bastante algumas vaquejadas Vale a pena ressaltar que nesse lançamento aí Teve a participação de Feinho Locutor Um dos maiores locutores de vaquejada aí do nosso país Uma música muito top Johan que tem uma história brilhante, cara Até esse exato momento Ele não tem empresário Segue carreira independente Mas é um cara que acredita muito em seu potencial Seu timbre de voz é um timbre muito grave Um timbre assim que eu gosto bastante Eu gosto demais da voz grave E esse cara aí, na minha concepção Nos próximos anos aí, ele vai estourar E é um dos cantores que nós devemos sim Ficar de olho aí nos seus próximos lançamentos Eu vou mostrar um trechinho da nova música de trabalho dele aí Puxador Bota na Faixa Pra vocês darem uma observada Pois é rapaziada Essa nova música de trabalho aí de Johan O doutor da vaquejada Vale a pena ressaltar que ele tá procurando empresária Pra empresariar sua carreira artística Eu vou deixar aqui na descrição o link do canal dele Também vou deixar um Instagram Pra quem quiser ir lá seguir ele E dar essa força Porque essa música tá muito top Sem sombra de dúvidas Na minha concepção aí É um dos caras sim Que nós devemos ficar de olho nos próximos dias Como eu falei anteriormente pra vocês E como eu falei anteriormente Dessa vez Vamos voltar a falar aí sobre Simone Simaria Onde sem sombra de dúvidas É um dos assuntos mais comentados da internet Nessas últimas horas Como vocês sabem No dia de ontem Simaria Ela veio a público aí Falar para seus fãs Seguidores e contratantes Que ela vai ter E se afastar dos palcos ali Pra cuidar da sua saúde Pra vocês que sabem aí Pra vocês que estão acompanhando o canal Emerson Isla E sabe que isso aí já vem de algumas semanas atrás Logo após Simone Simaria Apresentar lá no programa do Ratinho E vazar alguns áudios ali De uma certa confusão entre elas Esse assunto começou a repercutir muito mais ainda Quando as ambas foram se apresentar lá em Caruaru Onde acabou rolando algumas coisas ali entre elas Eu trouxe esse assunto aqui no canal Não se repercutiu bastante E aí o fim de tudo mesmo Foi quando o Simaria acabou participando ali De uma entrevista com o Leo Dias E falando algumas coisas sobre Simone E no dia de ontem Na última quinta-feira Ela resolveu aí se afastar dos palcos Onde em nota oficial Pela assessoria de imprensa Foi divulgado que Simaria Vai cuidar da sua saúde Eu mesmo particularmente Emerson Isla Acredito muito nisso Que ela vai cuidar da sua saúde Porém Eu acho que a galera Que está acompanhando aí Os últimos acontecimentos Digamos que não é muito bobo E sabe realmente O que está acontecendo ali Entre elas duas E assim Cuidado médico sim Ela vai cuidar um pouco Da sua saúde mental ali Acredito Mas já estavam rolando ali Outras coisas internamente Eu acho que esse papo aí De falar Cuidar dos médicos E tal É só para acalmar Os fãs Mas enfim Eu vou mostrar aqui para vocês Logo primeiramente Quando Simone ali Ela abriu o show E acabou falando algumas coisas Para posteriormente Eu mostrar para vocês Outro desabafo Aí no meio do show Que ela fez de Simaria Aí lhe desejando Parabéns aí Pelo seu aniversário E tudo mais Falando algumas coisas Enfim vejam Bom, já estou aqui Na cidade do show de hoje Como vocês viram A Simaria foi afastada Por motivos médicos Inclusive hoje é aniversário dela Deus abençoe Aguarde Proteja E Estou aqui para cumprir A nossa agenda de trabalho A nossa jornada E eu conto muito com carinho Conto com carinho Com o apoio de vocês Que Deus nos abençoe Nos guarde E hoje eu comando essa festa Com muito carinho E amor para vocês Conto com vocês Sei que vocês sempre estiveram Do nosso lado E Assim Seguiremos em frente Vambora Obrigado minha gente Seguimos Que alegria estar aqui com vocês Nessa noite Bom Vocês sabem que a Simaria Teve que ser afastada Dos palcos né E Confesso para vocês Que para mim É muito ruim Estar aqui sem ano Por mais que Que talvez Não sei Eu tenho exagerado No cuidado Porque Irmão Cuida Irmão ama Irmão protege E Enfim Eu só quero agradecer O carinho Que eu venho recebendo De todos vocês Espero que vocês Sejam minha segunda Voz Nessa noite E que esse Possa Fim de cá Esse show Possa ficar Marcado Na mente E no coração De vocês Posso contar Com vocês Vamos esquentar Esse negócio Pois é Rapaziada Como vocês Viram Simone Falando Que a Simaria Precisou Se afastar Dos palcos Por motivos De saúde E aí O show Continuou E assim A galera Abraçou Demais Esse show As pessoas Estavam Cantando Fazendo a segunda Voz Para a Simone Um show Muito lindo Estava assistindo Algumas imagens E gostei Para caramba Como eu estou deixando Aqui para vocês Dá para perceber Nitidamente Que Simone Eu acredito Que ela não estava Bem ali Eu acho que Todo momento Sendo um eu Eu acho que Eu ia me emocionar A pessoa Passar a vida toda Cantando ao lado De um parceiro E assim Pela maneira Que as coisas Estão encaminhando Na altura desse campeonato Você fazer um show Algo que foi De última hora Não foi nada Nada agendado Tal data Você vai cantar Sozinho Foi uma coisa Que aconteceu De uma hora Para outra De um dia Para outra As coisas mudaram E você fazer um show Para milhares de pessoas Claro Isso é muito Digamos que Emocionante Para a parte De Simone E assim Ela teve que aguentar Essa barra E não é para todo mundo Agora eu vou mostrar Para vocês Outro momento Que ela parou O show ali Para desejar Feliz aniversário Para sua irmã E falar algumas Coisas bonitas Que eu achei Muito interessante Para vocês Vejam Vocês imaginam Você sabe O que é Deus Preparar o ventre De uma mulher Chamada Dona Mara E Deus abençoar Com o dom De ter Duas meninas Que saiu do interior Que morava Em barraco de lona Para ir buscar O sonho De cantar De viver E chegar A uma altura Mas eu quero Deixar nesse dia Do seu aniversário Minha irmã registrada Que independente Das nossas diferenças Você é a coisa Mais importante Da minha vida O amor Que eu tenho Pela sua vida É tão grande Mas é tão grande Que eu sou capaz Da minha vida Por sua vida E eu espero Nesse momento Que você esteja Vendo esse vídeo Que você receba O meu amor De longe E o amor Dessas pessoas Lindas aqui Desse evento Para cantar Nesse dia Para você Vamos cantar Com alegria Agora Vamos Nessa data Olha aqui Muitas felizes Muitos anos De vida Vai Parabéns A você Nessa data Muitas felicidades Muitos anos De vida Parabéns Minha rainha Deus te abençoe Te enche de saúde De paz De alegria E já já Eu estou voltando Para casa Para te encher De beijo De amor E de carinho É isso aí Pois é rapaziada Como vocês viram Ali Simone Falando que dava Sua vida Pela vida De Simaria Cara eu espero De verdade De verdade Eu sou um grande Fã de Simone Simaria Simaria Canta sertanejo Sim Mas as raízes Delas são muito Nordestina É assim Dá para nós percebermos Em diversas músicas Que elas não só ficam Ali dentro do sertanejo E eu acho que elas Não se auto-identificam Sertanejo 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 Mesmo E nós vimos Constantemente Nas suas músicas Repertório de músicas De forró Elas também Já lançaram Músicas de arrocha Ou seja Elas são as cantoras Digamos que quase Que um pop Né velho Mas enfim Outro fato Que eu gostaria De ressaltar aqui Para vocês É bom a gente Enfatizar muito Isso aqui É que é nessa questão Que eu não consigo Meio que entender No mês de São João O mês de junho Onde querendo ou não Pelas raízes delas Serem bastante nordestinas Como eu falei anteriormente E elas ter Concentrar Digamos que 70% De suas agendas De shows Agora no nordeste Pelo São João Acontecer Um afastamento Desse de Simônia De Simária Do palco Por motivos De saúde Que não foram revelados Que nós sabemos Muito bem O que é que aconteceu Essa é uma das coisas Assim que não entra Muito bem Na minha cabeça Né velho Eu acho que assim Tá rolando Um clima estranho Tá sim velho Isso é mais que nítido Aí E pelo desabafo De Simônia Dá pra perceber Nitidamente Que as coisas Não estão nada fáceis Entre as duas Porém Nós que somos Fãs da dupla Queremos Queremos muito bem Que isso nunca aconteça E que esse afastamento De Simária Seja um afastamento Muito breve E que logo logo Ela volte aí Se apresentar Ao lado de Simônia Até porque Uma separação De uma grande dupla Como elas são aí Não é nada bom Pra ninguém Tanto para o público Quanto tanto também Para empresários E quem perde Nisso tudo mesmo É a música velho Porque nós vamos perder aí Uma grande referência Não só referência Musicalmente falando Mas também Uma referência Em irmandade Uma referência aí Para as mulheres Que tentam ingressar Na música E tem elas ali Como referência Então assim É uma notícia Que deixa Digamos que Diversas pessoas Muito chateadas aí Com essa situação Mas eu mesmo De verdade Espero que isso passe logo E que Todos os irmãos Querendo ou não Briga né velho Mas não Algo desse terror aí É Pra chegar Uma das duas irmãs ali Se separar E ter que fazer Show solo Mas enfim Rapaziada Deixa que mais comentário O que é que vocês Vem achando aí Dessa situação Pois seu comentário Ele é super importante Gente Muito obrigado Por vocês Não assistirem até aqui Só lembrando a todos vocês Que o link da música De Johan O Doutor da Vaquejada Está aqui na descrição Para vocês passarem lá E conferirem Beleza Tamo junto Um abraço E até qualquer momento Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma